Olá, nós estamos aqui no terceiro episódio de séries que ensinam nosso programa aqui na TV UCP. Já falamos de The Crown, já falamos de várias outras séries e a ideia hoje é a gente falar sobre crônicas de gelo e fogo. Só de falar essa expressão, crônicas de gelo e fogo, eu acho que vocês já sabem, não é? Qual é a série de hoje. A gente vai falar de Game of Thrones. Então, assim, acho que é importante a gente contextualizar que as crônicas do gelo e fogo foram escritas no George Martin e foram um sucesso. Até 2019, mais de 90 milhões de cópias já tinham sido vendidas no mundo inteiro. Os livros já foram traduzidos para 47 idiomas diferentes. É um sucesso extraordinário. A série de televisão Game of Thrones foi criada pelo David Benioff e é baseada nessa trilogia de livros, que na verdade não é uma trilogia, né? São cinco livros. Era para ser uma trilogia e acabou sendo expandida. E a série também é um sucesso gigante, decorada pela HBO nas noites de domingo. Foi motivo aí de vários encontros, de vários jogos. É importante lembrar também que a narrativa, a transmídia, a importância da série é gigante. Então, nós temos adaptações para história em quadrinho, para videogame, para websérie, podcast. E a série entrou até para o livro dos recordes, uma série dramática que teve a maior transmissão simultânea ao redor do mundo. Esse número que a HBO conseguiu alcançar foi graças ao segundo episódio da quinta temporada, The House of Back and Light. Depois que essa transmissão simultânea gigantesca, brutal, aconteceu, o próprio canal resolveu fazer um talk show após os episódios e também foi outro sucesso. Então, a gente está falando de um produto midiático, de uma série muito, muito conhecida, mercadologicamente muito bem sucedida, mas que também tem uma narrativa que, no mínimo, é interessante. E aí, para falar sobre essa narrativa, hoje nós temos dois convidados aqui. O primeiro deles é o professor Marcos de Souza, que vai também colaborar, vai comentar a fonte de inspiração da série. E o nosso querido professor Bruno, coordenador do curso de História, também está aqui com a gente nesse episódio, para dar os seus espetáculos, dar as suas opiniões. E aí, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês dois é o seguinte. Vocês já sabiam do que a série se tratava quando vocês começaram a ver logo de cara, assim, o primeiro episódio? Tipo, vai estrear? Ou vocês assistiram o primeiro episódio depois que já tinham estreado? E eu queria saber isso. E primeiro, nesse primeiro episódio, quando vocês acabaram de ver, vocês gostaram de cara? Ou vocês ainda ficaram assim, hum, tenho dúvidas a respeito? Como é que foi essa primeira degustação do primeiro episódio? Conta para mim. Diga aí, Bruno, como foi a primeira vez com Game of Thrones? Maravilha, Raquel, é um prazer falar com você, com o meu amigo de longa data, Marcos Vinícius. Então, esse já tem alguns anos, né? Então, a série começou, demorou muito para terminar. E eu lembro que eu não vi no primeiro momento. E aí, eu demorei bastante tempo para posicionar. Tanto que eu comecei a ver a série de uma maneira, assim, voraz, na quarta temporada. E aí, eu peguei já todas as temporadas e vi, assim, maratona. E logo, assim, eu identifiquei. A gente tem esse bichinho, né, Marquinhos? Que a gente vê logo alguma coisa histórica. A gente está vendo um filme de ficção científica. Ah, mas esse aqui, o que esse cara pegou? Então, a gente faz essas referências. E logo peguei, que era um cenário medieval, no finalzinho do mundo medievo, por algumas cidades, principalmente Kingsland, que era uma cidade gigantesca. Fiquei apaixonado pela série, né? Todo o conteúdo fantástico e a produção, a fotografia da série. É um negócio, assim, espetacular, né? Mas eu demorei para engrenar. Não foi de primeira, não. E você, Marcos, como foi? Primeiramente, né? Boa tarde, né? O grande Bruno aí. Nossa incentivadora aí. O cara que está sempre com a gente. Eu confesso que eu conheci a história dos livros. Eu não tinha lido ainda. Eu conheci a história dos livros. Conheci o porquê dentro do universo geek e tudo mais, né? Eu tenho uma tendência para esse lado. pequena, né? Uma pequena tendência desse lado. E eu gosto muito de Idade Média, né? Idade Média sempre foi a minha paixão. Então, eu conhecia a série e sabia mais ou menos tudo sobre o que se tratava. Quando a série começou, eu sempre tive um receio do que a televisão faz com obras. Então, eu tive um receio. Eu demorei a ver a série. Na verdade, eu fui ver. Ela já estava na segunda temporada, no finalzinho. Quando o pessoal falou, olha, é muito boa, está retratando bem. Foge algumas coisas, claro, né? A gente sabe que não tem como retratar 100%. Mas falando que retratava bem e tal, aí eu falei, vou assistir. E aí, até então, eu consumo todos os produtos da série. E a sensação, as referências, o cuidado que a série teve em mostrar determinadas coisas, os combates, as batalhas, o cuidado com as cenas, né? Mesmo a parte da série, eu não sei se o Bruno vai sentir a mesma coisa que eu, mas mesmo a parte mais mitológica da série, que a gente sabe que não é real, nem vou falar dos dragões, mas vou falar do lobo gigante, vou falar do misticismo e tudo mais. Dentro daquela realidade que é colocada, que é passada na série, dentro daquilo que existe dentro do nosso mundo, quando a gente tem o misticismo nas crenças das sociedades que vão se construindo ao longo do tempo, achei muito parecido, muito fiel. Eu acreditei que, tipo assim, era assim que uma sociedade que vivia num determinado momento da história, vivenciaria tais eventos místicos. É assim que eles estariam à tona. É, antes da gente falar propriamente do arco narrativo e a relação com alguns eventos da história que a gente tem, queria fazer uma pergunta pra você, Bruno. Você acha que usar séries como Game of Thrones, né, e tantas outras, podem ser úteis em sala de aula? Por exemplo, você, se pudesse, passaria trechos e mostraria? Você acha que tem potencial metodológico enquanto ferramenta de ensino? Sem dúvida, né, quem vai trazer isso pra nossa realidade da historiografia, né, que é a ciência histórica, né, lembrando que a história não tem dono, tá, gente? Pra você que tá assistindo a gente aí e vendo esse canal da universidade, falar, ah, são os historiadores falando de história, né, cuidado, porque a história não tem dono, né? Nós que estão na universidade, às vezes, temos a vã pretensão de achar que nós podemos fazer história. Todos podemos fazer história com rigor metodológico, a história é uma disciplina fantástica por isso, que todos têm acesso, todos podem dar seu pitaco, todos podem olhar, todos podem construir. Então, é uma ciência que é para todos, né, não apenas aqueles que estão na universidade fazem história. Costumo dizer, Raquel, que nós que estudamos história, que nos demonstramos para história, temos muita dificuldade de escrever história, porque a gente vai puxar sempre por rigor científico, quase cientificista. E o grande público não vai querer ler isso, o grande público vai querer algo fantástico, algo fantasioso, algo nas entrelinhas, uma fofoca, né, então, a série, a série, a cinematografia como um todo, não apenas séries, mas longas metragens, veio para o ensino de história a partir da Escola dos Análises, né, com o Mark Bloch, uma nova retomada de posicionamento em relação à leitura da sociedade, a leitura do mundo e a história junto com as outras ciências sociais. Então, a gente tem trabalhos acadêmicos robustos sobre isso. Mas, então, olha, já que a gente já está falando da história em si, né, o arco narrativo central que a gente tem em Game of Thrones, supostamente, ele é inspirado na Guerra das Rosas. E aí, eu queria que vocês falassem, para quem está assistindo a gente aqui, que guerra foi essa, gente, né, e que características que ela teve, o que aconteceu que inspirou a narrativa de Game of Thrones. A Guerra das Rosas, que inspirou, né, a Guerra dos Tronos, né, foi uma guerra entre duas famílias, né, o que serve de cenário para o início de Game of Thrones foi uma guerra de duas famílias. Mas não foi de duas famílias quaisquer, né, foi todo um arco sobre a sucessão do trono inglês. Mesmo se a gente fosse falar especificamente, e a gente está aqui para a gente mencionar isso, mas é interessante a gente pensar, porque a série também trabalha dessa forma. Apesar da série começar com a Guerra dos Tronos, volta e meia ao longo das temporadas, ela vai falando sobre uma série de acontecimentos anteriores, né, que levaram os reis a tomarem o poder, a ter uma mudança de poder. Se nós formos analisar o primeiro livro e a primeira temporada da série com a Guerra das Rosas, que é a guerra, é assim que aconteceu na história da Inglaterra. E a gente pode conversar aí, né, um pouquinho mais sobre isso. Porque, por exemplo, a Inglaterra, ao longo da sua história, né, e isso remete a muito tempo, eu não estou falando de uma coisa anterior, e é uma coisa que aí o Bruno pode até entrar melhor do que eu, que aí é uma coisa que vai depois da Guerra das Rosas e não termina por aí, né, não termina por aí, porque depois tem Henrico VIII, tem Elizabeth, e aí vai mudando a dinastia Stuart e tudo mais, tem uma disputa entre o anglicanismo e calvinismo e catolicismo, tem umas mudanças, né, gerais dentro da Inglaterra, e a gente pode entrar a trabalhar melhor isso falando da série também, porque a série retrata isso. A Guerra das Rosas é uma guerra entre a família York e a família Lancaster, né, sobre o trono da Inglaterra, que vai terminar com a família Tudor no poder, uma terceira família. E aí o pessoal falou, não, ele só usou de inspiração, né, o George Martin só usou de inspiração a Guerra das Rosas, mas só que não é só inspiração, não. A Guerra das Rosas, por exemplo, tinha os Lancasters que usavam a rosa vermelha e tinha os Yorks que usavam a rosa branca, né, a cor da casa Lannister é o vermelho, né, a cor dos Stark é o cinza, o branco, né, do norte. Então, quer dizer, não foi só uma fonte de inspiração, ele estava falando sobre conflitos entre duas famílias. No final, nenhuma das duas fica no poder, né, no final, sem dar spoiler, né, pra ninguém, né, pra falar nada, mas a série retrata sobre isso e a história fala sobre isso. É uma guerra de sucessão pelo trono inglês que já acontecia anteriormente a essas casas, né, a Inglaterra, desde o seu início, né, quando ela tem a junção dos reinos, é uma mistura ali de um povo um pouquinho complicado, os saxões ali, né, e aí o Bruno pode falar que tem uma questão religiosa ali no meio também, acho que o Bruno poderia até ficar isso melhor aí. Se a gente começar essa disputa dos tronos inglês, né, o reino de Héxias, a gente vai voltar lá nos vikings, né. Já é outra série, né, então, se você pega, né, lá a partir do ano 800, 880, foram de 800 a 880 grandes invasões da Inglaterra, né, e aí você pega, por exemplo, Ragnar de Lotbrook, né, Rolo, que era o irmão do Ragnar, ele vai casar com a princesa da França e vai ser pai do Guilherme Conquistador, invadir a Europa inteira. Então, a questão religiosa que o Marquinhos tá colocando, claro que a gente tem as revoluções religiosas nesse período, né, eu tô utilizando a nomenclatura de alguns historiadores que não falam reforma protestante, sim revolução protestante. E a gente vai ter Lutero a partir de 1520, né, ele rompe com a igreja, em 1517 ele faz as 95 teses, que não pregou em lugar nenhum, na verdade foi só uma tertúlia. Só que a questão do luteranismo para a Inglaterra, ela vai ser só um estopim para o Henrique VIII, que é filho do Henrique VII, da dinastia Tudor, que vai assumir o trono depois da Guerra das Duas Rosas, ou das Rosas. E o Henrique VIII, ele era um grande católico até então, ele tinha recebido algumas condecorações do Papa, da época, enfim. Só que ele era, tinha um problema muito sério, porque ele não conseguia gerar filhos homens, e tinha uma voracidade, podemos assim, no seu ímpeto varonil, né, muito grave. Ele trocava de mulher igual a gente troca de óculos, né, de camisa. Então isso vai criando um problema muito complexo para a coroa inglesa, até um determinado momento que ele rompe com a igreja, por conta de Ana Bolena, iluminado pela teologia anglicana, Como assim, Bruno? Espera aí, explica melhor. Pensa que tem um monte de gente que nem eu, leiga, que não pescou essa inspiração anglicana. Como assim? O que acontece? Nós temos o luteranismo, que é um tipo de revolução protestante. E nós temos o anglicanismo, que é outro tipo. O anglicanismo, ele vai trazer a teologia da prosperidade, que é judaica, para o mundo cristão. Então, por exemplo, rapidamente, a igreja católica proibir a usura. Calvírio vai falar que a usura e o lucro é sinal da benção de Deus. Henrique VIII vê essa possibilidade, né, e começa a, de certa maneira, cobrar juros de todo mundo. A Inglaterra vira a Inglaterra, que a gente conhece agora, essa hora. E isso vai gerar a revolução industrial. Nossa, então tem todo uma... É um fio condutor único, gente. A gente foi dos Vikings à Revolução Industrial. Que salto histórico, hein? Isso em dois minutos de vídeo. Gente, é por isso que vocês estão com a gente nesse programa, né? Dos séries que ensinam. Porque, olha só, em dois minutos o professor conseguiu esse nível de concisão aqui explicando isso pra gente. Eu só queria comentar um ponto, né? E aí, é claro que a gente sabe que na série, em Bot, a gente precisa ter detalhes, a gente precisa ter um universo construído que permita a imersão do público, possibilidades de transmediação pra outras mídias, né? A gente sabe disso. Mas tem algum ponto específico, Marcos, que você fale assim, não, olha, no que se refere a esse evento histórico, a equipe de produção da série foi primorosa. Assim, eles acertaram em cheio, né? Esse evento histórico aqui tá legal. Então, não precisa nem ser um evento, mas a forma como alguma coisa, um fenômeno se desenrola, tem uma percepção pra quem estuda e entende de história que foi muito boa. Tem algum ponto? Tem alguns, assim. Pra gente permear isso que o Bruno tava falando, e assim, pra quem tá vendo a gente, pode pensar, pô, os caras tão pensando em religião dentro de Game of Thrones falando de uma disputa de trono. E não é por acaso, tá, gente? Quem assistir a série, eu não sei se a gente vai poder dar algum spoiler sobre a série ou não, sobre o que acontece aqui. Eu vou me permitir, me desculpe a quem não tiver visto tudo, quem tiver interesse, pode ver. Mas é porque a série, realmente, ela retrata essa parte da história e ela trabalha muito bem a religião, principalmente nas últimas temporadas. Porque, como o Bruno tava falando de Henrique VIII e tudo mais, com a morte de Henrique VIII, a série continua a história da Inglaterra. Se a gente for analisar Game of Thrones, ela continua a história da Inglaterra. Não só a história da Inglaterra, tá, gente? Ela não é presa, né? Não é o arcabuço central, né? É o que dá start àquilo ali. Tem outras coisas, tem outros elementos, outros lugares, né? Tem uma série de outros elementos, mas a principal é a história da Inglaterra. Mas como o Bruno tava falando da questão de Henrique VIII, e já linkando na sua pergunta, uma das partes, pelo menos, com uma veracidade e uma imersão dentro da história de uma forma muito interessante, é a questão da religião, bem no finalzinho da série, quando a Cersei se torna rainha. Porque quando tem o problema todo da sucessão de trono na Inglaterra, não acontece só entre a Guerra das Rosas. Pois quando acaba a Guerra das Rosas, né, Henrique VIII assume e depois ele tem um herdeiro homem, né? Um varão, mas só que ele morre também. Então ele tem filhos. Que geram um problema de sucessão novamente pra Inglaterra. A Inglaterra, né, passa por um período de muitas trocas de monarcas, porque não tem continuidade. E dentro disso, tem a Revolução Puritana. E a Revolução Puritana é o pessoal que, genericamente falando, eles querem voltar a uma religião mais pura, um negócio mais bíblico, uma coisa mais mística, uma questão mais evangélica. E a série retrata sobre isso também. A Cersei, quando ela vai e retrata bem, é uma fé militante, é uma fé que anda das pessoas pobres, nobres e tudo mais, e que tomam o poder porque elas são poderosas. E as pessoas vão acreditando naquela fé, eles vão tomando o poder e fazem uma revolução dentro do reino. E pra acabar com o reino, só pra acabar com os puritanos. E isso acontece dentro da Inglaterra. Você tem a Revolução Puritana e você tem uma guerra religiosa dentro da Inglaterra. Que vai acabar, olha só, a gente falando e expandindo esse universo, falar com os caras vindo pros Estados Unidos, né? Os colonos americanos são, né, colonos que fogem da Inglaterra que acontece por uma percepção religiosa, que acontece por uma questão religiosa. E isso acontece dentro da série. Você tem todo um estereótipo religioso que vai moldando, que tá dentro do cerco do trono também. A série retrata isso muito bem, de uma forma muito consciente. E ela trabalha, ao meu ver, durante toda a série, como a fé acaba afetando as pessoas. O que ela leva as pessoas a fazerem. Eu acho que esse ponto, eu acho sensacional. E tem um outro ponto, que é o desbravamento e o conhecimento do novo. A série trabalha isso dentro de uma perspectiva bem peculiar. A distância é quando eles vão de um continente pro outro e os costumes são diferentes, os povos são diferentes. E dentro da Europa medieval, você tinha uma limitação com o outro. Aquele que não era comum. Eu acho que a série, ela trabalha muito bem diversos elementos. Mas o que ela, ao meu ver, é uma opinião, ela retrata muito bem como visualmente era a percepção dos europeus em relação a quem estava fora dessa perspectiva. Aquele outro. Ele é considerado outro, do outro continente. Aquele pessoal de lá. Aquele povo com pele diferente. Aquele povo que vê sempre o sol. Aquele povo que vê sempre o gelo. São estereótipos que eles criam. E eles não se misturam. Eu não gosto dele porque ele não é da minha região. E aí o contato com o outro é diferente. Os costumes deles são bárbaros. Nossa, ele... Eu acho que isso é sensacional dentro da série. Eles conseguem retratar isso. Hoje é uma leitura de uma época específica. Hoje em dia, a gente teria uma série de problemáticas a se levantar sobre uma percepção desse tipo. mas na época eu acredito que era assim que acontecia. Pelo menos os relatos históricos quando a gente trabalha com a historiografia, quando a gente percebe a historiografia, a gente vê nitidamente isso. E Bruno, você tem algum ponto assim da série também que você destaque de fidelidade ou de esmero com relação ao contexto? É, assim, eu vou pro final, né Marquinhos? Marquinhos pode me corrigir. Por exemplo, quando cria ali quase que uma Câmara dos Comuns no último capítulo, só quem estuda história ficou impressionado. Porque todo mundo achava que ali os Stark iam tomar o poder e enfim. E aí você cria um parlamento que está lá até hoje. Entendeu? Quem conhece história não ficou triste com aquele último episódio. Porque sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquela bagunça a gente vai colocar um rei e depois vamos criar um parlamento para, de certa maneira, podar o poder do rei. Claro que a gente parlamentarismo é a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes, que são os lordes do rei desde o ano 1000, mas não funcionava. Dessa vez a gente bota lá e vamos ver se funciona. E foi exatamente o que aconteceu no último capítulo. Em relação ao que o Marquinhos disse, eu acho muito interessante porque a gente vai ver isso com os povos que estão fora da muralha, principalmente. Povos, os cavaleiros, lá da Neryl Stargerian, que ela vai tomar aquela galera. E a gente está também num momento de grande descoberta. A partir de 1492, a Europa está descobrindo um novo mundo. E isso, de certa forma, está nesse enlace, nesse entrelace dessa narrativa. Agora, uma das coisas que mais me impressiona também na série, eu acho que é o que mais se aproxima da historiografia, são as vilas medievais. E se você ler, por exemplo, autores como Mark Bloch, Lucien Lefreve, os grandes historiadores da Idade Média, eles vão relatar as vilas medievais exatamente daquele jeito. Um episódio em que a área, ela para numa hospedaria e tem uma padaria, e aí tem um padeiro que faz um cavalinho para ela. Gente, aquilo é a cara da Idade Média. E assim, esse poder de reportar, de trazer, não de reportagem, mas de voltar lá, só o filme é capaz de fazer, só a cinematografia é capaz de fazer. E é que é um dos episódios mais sensacionais, porque os cenários são incríveis, né? Dentro desse período da série que está acontecendo, você falou da área que é muito medieval, isso realmente tem uma questão que as pessoas passam por ela, e eu vi muita gente comentando durante a série, o pessoal comentava, peraí, mas ninguém reconhece ela, ela era Stark. Não, as pessoas não reconheciam, o pessoal não sabia quem era o rei, as pessoas não tinham fotografia, não tinha internet. Gente, não tinha Instagram, não tinha stories toda hora. Se você se arrumasse como um morador de rua, você seria um morador de rua, ponto, acabou, ninguém ia discutir, ninguém ia perguntar quem é você, as pessoas iam te ignorar completamente, e aí, tem vários relatos e histórias que falam sobre isso, pessoas que se discutem, que se disfarçam e tudo mais. Aqui na comunicação, a gente tem um autor, que é o Guy Debord, que ele fala que hoje a sociedade é mediada por imagem. Hoje. E é isso que naquela época não era. A gente não tinha, a gente não tinha fotografia desenvolvida, não tinha cinema, não tinha mídia, então, realmente, muito engraçado pensar nisso. O rei, vários nobres andam pelas ruas medievais e as pessoas não estão nem aí, é só mais um cidadão andando ali pela rua e está tudo certo. em relação à instrumentária, a vestimenta, por exemplo, a Arya, ela não é uma criança, ela é um mini adulto, porque a concepção de criança só vai surgir no século XVIII, XIX. Roupas de criança, objetos de criança, não, ela já consegue andar, já vai começar a trabalhar, já vai começar a se vestir, já vai começar a fazer coisas de adulto, porque é um mini adulto, na verdade. Também a série coloca com muita delicadeza, e assim, para quem está vendo a série, isso passa totalmente despercebido, mas para quem já se olhou um pouquinho para a história, é fantástico. Claro que a gente quer que você que está assistindo esse programa, esse podcastzinho aqui, esse vídeo, se aproxime da história, porque viu o Games of Thrones, faça um caminho inverso aqui dos colegas Marcos Vinicius e eu, Bruno Tamancola. É, tem sido comum, inclusive, a gente sempre fala isso, depois que a gente começa a ver como certos assuntos acadêmicos estão presentes no nosso cotidiano, a gente nem se dá conta, o olhar muda. Então, eu espero que vocês que estão aqui assistindo esse episódio sobre Game of Thrones, vocês tenham esse olhar desenvolvido também, né? Mesmo quem já viu, que volte a ver, né? Que reveja cenas específicas, enfim, sem contar para os alunos de história, né? E aí, caminhando assim, já para o final desse episódio, eu queria fazer uma pergunta para vocês e quero que vocês respondam justificando a sua resposta, que nem na prova. Personagem preferido da série, vamos lá, Marcos, qual o personagem preferido e por quê? Pergunta difícil, né? Pergunta complicada. Vale três pontos. Já anotei o vídeo. Olha, olha, tem como responder duas vezes, professora, porque... Eu pedi ajuda aos universitários. O Bruno está com vontade, porque eu perguntei primeiro para você, então ele já está pensando na justificativa da resposta dele, tá vendo? É complicado, existem vários personagens que... A série faz você perder e ganhar personagens favoritos a cada episódio, né? Você tem toda uma construção. É sensacional. A série é sensacional. Por mais que tenha adiantado a última temporada ali e tenha ficado corriqueiro, mas eu sou fã do Lord Stark, né? O pai da Arya, o pai da Sansa, do Jon Snow, enfim. Então, eu acredito que dentro de uma série de coisas, né? Não é nada... Eu não sou ligado à moralidade, porque eu gosto muito do Tyrion, né? Então, por isso que eu fiquei na dúvida. Eu gosto muito do Tyrion, né? Tyrion é sensacional. E o Lord Varys também, eu acho sensacional também os personagens. Mas, ele não é um homem bom, né? Porque a série passa e tenta passar a temporada, a primeira temporada inteira como ele é um bom. Não, ele é um homem que mata. É um homem que vai pra guerra. É um homem que... que supostamente trai a esposa, mas, na verdade, tá amando a sua irmã a fazer isso. É um cara com segredos, é um cara que reconhece o seu dever. E ele é uma característica que é um personagem muito, muito histórico. Ele funciona muito como um Lord, pra mim, naquela época. O cara que tem que obedecer, porque tem que obedecer. Ele faz o que ele tem que fazer, a função. Apesar dele ter um papel importante, ele ter a sua família, mas ele tem o dever. Se o rei tá obrigando ele a se mudar e ir pra capital, ele tem que fazer aquilo. Por que que eu gosto dele? Porque ele é o meu personagem favorito. Porque ele é diferente dos outros que fazem grandes coisas, grandes feitos, grandes... Não. Ele é o personagem mais normal. É o cara que morre e faz o seu trabalho, e faz o que tem que ser feito. Ele tem importância pra série, mas ele morre logo no começo, então ele não tem tanta importância assim. E como todos os seres humanos são, eu gosto muito de personagens comuns. Por isso que eu escolhi ele, não o Tyrion. O Tyrion foge do estereótipo comum, né? E seria aí o mais fácil de ser o meu favorito, mas eu gosto de personagens comuns. E você, Bruno? Já teve tempo pra pensar, viu? Ah, não, mas eu pensei logo de primeiro. Então, só comentar a resposta do Marcos, que é muito interessante, porque a gente vai trazer uma outra narrativa historiográfica dentro do Lord Stark e dentro de outros personagens da série, né? que é o ideal cavalaresco, que está presente na série quase que o tempo inteiro, né? O ideal do cavaleiro, o ideal que vai proteger as viúvas, as virgens, não parar os desvalidos. Então, a gente tem muito isso, esse ideal, o cavalariço, aquele que vai servir o cavaleiro. Então, isso tem o tempo inteiro ali. Eu escolhi o Tyrion Lannister. Por quê? Pra mim, ele é um dos protagonistas, porque ele vai fazer todas as costuras e, assim, eu não sei se o Marquinhos vai perceber, ele começa de um jeito e depois parece que ele estava fazendo muito sucesso. Então, cara, vamos transformar esse cara aqui no grande articulador da série. E ele é o grande articulador juntamente com o Lorde Vargas, né? Ele parece um Barbosa, ele vai ser do Império e da República ao mesmo tempo, vai jogar nas 11. É impressionante a história dele, né? E ali é um patinho feio, né? Dos Lannister, excluído, e ele que vai. Aquela série que ele mata o pai dele é inacreditável. E ele vai como uma besta, né? E esse nome besta, não sei se você lembra, Marquinhos, nosso querido professor Leandro Rust, falando dessa aula, Leandro Rust, que é um grande, talvez, o maior professor de idade média do Brasil. Marcos e eu tivemos a honra de ter aula com ele. ele vai falar por que que essa arma tem o nome de besta? Porque qualquer pessoa seria capaz de matar um cavaleiro com aquilo. Era uma coisa bestial. Qualquer pessoa poderia matar um cavaleiro ao toque de um gatilho, né? Você não precisava entrar numa justa, você não precisava saber manizar a espada, bastava apertar um gatilho e ele mata o Ply como uma besta. Tipo assim, eu não sou cavaleiro, então toma aqui. Pá! Então, pra mim, é um personagem fantástico. Se me permite uma observação, tem um personagem que não é meu favorito, mas é que eu gosto muito dele. Nos livros, ele é uma mistura, o personagem da série, mas é o Euron Greyjoy, porque ele é um personagem que existe no nosso mundo real e em todos os momentos da história. Existe o cara que tá no poder, que tá no jogo do poder, mas é aquele cara que não tá nem aí pra nada. O cara quer ver o circo pegar fogo. Seria o Coringa do Batman, né? É o cara que tá ali, que ele quer a confusão, ele quer tumultuar, ele quer colocar aquela sementinha, é ele que coloca, né? A sementinha tá plantada, se não tiver plantada, ele planta e rega e depois os outros que colham, porque ele se afasta do poder. Eu acho sensacional ter um personagem assim na série, porque sempre existiu gente assim, né? Traz uma pimentinha ali na série. Essa variedade de estereótipos que a gente vê na série, no fundo, ela é um recurso estratégico narrativo pra gerar o processo de identificação da audiência também. Então, as pessoas acabam se identificando com esses personagens porque eles são, estão presentes no nosso dia a dia e aí, a partir do momento que eu tenho identificação, eu tenho uma audiência engajada. Isso, do ponto de vista da comunicação, também funciona lindamente. Mas o Passarinho me contou que essa coisa do Cavaleiro vai ser até, já é, né? Parece que a HBO anunciou que vai ter um spin-off relacionado a esse tema. Então, vocês que estão aí, ó, acompanhando esse episódio, já fiquem por dentro, acompanhando, atentos, segue lá o perfil da HBO no Twitter, mas segue a gente aqui também, segue a gente aqui, curte, tá? O nosso canal da TV UCP, deixe o seu comentário. Se vocês tiverem perguntas pro Bruno, pro Marcos, deixem as suas perguntas aqui no campo de comentários, com certeza, né? A gente faz essas perguntas chegarem até eles pra que vocês sejam respondidos. E também, se você quiser já deixar aí a sua sugestão de série, ah, vamos fazer, né? Por que vocês não fazem um episódio sobre a série tal, relacionado ao curso tal? Pode deixar aí a sua sugestão também, que a gente, sendo possível, a gente faz, tá bom? Eu tenho algumas sugestões, chamar novamente o Marquinho pra falar sobre Vikings, que o pessoal gosta de falar Vikings, e também, de repente, o professor Marcos Levi fala um pouquinho sobre o universo do Senhor dos Anéis, que é tão rico quanto, talvez, eu considero até um pouco mais do que games. Olha, eu vou mais além, Bruno, eu acho que merece fazer uma pós-graduação, um cursinho, entendeu? só de séries, eu acho perfeitamente possível, só de séries e filmes que podem ser usados em história, não foi à toa que a minha primeira pergunta foi uma pergunta de fluido pedagógico pra você, porque eu cada vez mais vejo o potencial que tudo isso tem pros alunos, porque, fala aí, gente, vocês que estão vendo aqui esse episódio, não é muito melhor, mas, gente, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui hoje, viu? Foi um prazer falar sobre uma série que é esse sucesso enorme, pessoas aí, especialistas no assunto, Bruno, Marcos, muito obrigada pelo tempo, viu? Pela dedicação e a gente tá junto aí com os próximos episódios, vou até falar no plural, para os próximos episódios. Muito obrigado a vocês, né, Bruno, pelo convite, todo mundo que tá assistindo aí, obrigado aí pela audiência, né? E obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer, né? É só chamar que estaremos aí. Raquel, muito obrigado mais uma vez. E meu amigo Marcos Vinicius, que é um especialista na área, né? Falei, não, vou ter que chamar o Marquinho, o Marquinho é o fera, né? Ele fez, o Raquel, uma... Foi um ciclo de palestra de três dias sobre Games of Thrones e depois fez sobre os Vikings também três dias e os bandas foram muito bonitos, lembra, Marquinho? E falas lotadas, então, falando um pouco sobre essa... Como que é trabalhar história, historiografia, história com H maiúsculo, com história, com H minúsculo, né? Fazendo essa mistura aí, isso é muito interessante, então convido a todos a participarem conosco aqui dos nossos cursos também. Sim, que venham muitos outros, hein, Marcos? Que venham muitos outros cursos de extensão e ciclos de palestra. É isso, gente, muito obrigada. Um beijo para todos vocês que estão aí assistindo, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, E aí, E aí, Tchau, tchau.